canal meia noite o seu canal do terror agora então vamos para o relato de hoje que é de um policial militar que ainda está na ativa por isso não vou falar o nome desse homem para preservar a sua profissão mas tudo isso aconteceu na cidade de cascavel que fica no interior do estado do paraná e isso aconteceu no ano de 2011 quando ele tinha 37 anos e tudo começou assim eu trabalho como um policial na minha cidade e o meu horário de serviço é na parte noturna e assim eu faço rondas pelos bairros da cidade pela madrugada e foi que uma certa época tinha uma casa abandonada tipo um sítio onde as pessoas usavam aquele lugar para usar algumas porcarias proibidas minha central sempre nos mandava passar por esse local para pegar alguns suspeitos mais perigosos mas nesses dias em que eu passei por ali com um carro comum para poder investigar melhor sem chamar atenção e fui com meu parceiro policial e já perto dessa casa abandonada eu notei que por ali não dava para ver ninguém e parecia que os usuários não estavam mais frequentando aquele lugar pelas madrugadas mas nos outros dias passamos por ali de carro novamente e descemos do automóvel e olhamos o lugar e não vimos mais ninguém por aquele local aonde tinha aquela casa abandonada e aí ficamos curioso de saber o que estava pegando ali e o meu parceiro falou vamos investigar o porquê os usuários não aparece mais nesse sítio mas depois de dois dias voltamos nesse lugar e dessa vez eu fui com a viatura policial junto com meu parceiro e paramos em um local um pouco afastado desta casa abandonada escondemos o carro policial perto de umas árvores e assim pegamos as lanternas para clarear aquela mata toda porque estava muito escuro o local e fomos andando até chegarmos nesse sítio aonde ficava a residência dos usuários e assim entramos nessa casa abandonada para ver se encontrávamos alguma pista e que é o porquê não víamos mais ninguém naquele lugar nas madrugadas mas o que acabamos vendo foi um lugar todo sujo com muitas pistas de que usaram aquela casa abandonada para usarem coisas ilícitas e também tinha muitas roupas velhas e sujas espalhadas pelo chão e ali dentro tinha um cheiro horrível mas logo depois meu parceiro falou para que nós desligássemos a luz da lanterna rápido porque enquanto fazíamos a ronda dentro da casa abandonada meu parceiro viu alguém vindo andando no meio da mata então nos escondemos ali dentro para ver o que essa pessoa estaria fazendo sozinho por aquele lugar perigoso e esse cara ficou olhando dos lados tipo vendo se vi alguém por perto e parecia que estava muito assustado e preocupado e até fugindo de alguma coisa mas de repente vimos que esse cara se agachou no mato e aí eu pensei será que ele nos viu aqui dentro escondido eu meu parceiro me falou para eu esperar porque esse homem não tinha visto nós ali ainda ele estava com alguma treta e quando nós ficamos combinando para pegar esse cara que estava escondido no mato eu comecei a ouvir umas passadas em volta da casa e até uns rosnados meio parecido com uma respiração rápida de algum tipo de animal e nessa hora o meu parceiro olhou pela janela quebrada da casa e ele levou um susto do que viu e ele me chamou para olhar e quando eu coloquei meus olhos na janela eu vi algo inexplicável porque tinha um homem todo peludo se escondendo do lado de fora da casa eu olhava tipo procurando aquele homem que estava escondido no meio do mato mas eu ouvi que aquele homem todo peludo estava se abaixando e ficando em quatro patas e eu não acreditava que eu estava vendo tudo aquilo naquela madrugada e dava para notar que os olhos daquela criatura era bem amarelado tipo quase igual duas luzes acesas e aquilo assustava muito e eu olhava no meu braço e estava todo arrepiado de tão surpreso de ver que aquele bicho com certeza era um lobisomem porque estava em pé igual a um homem e depois ficou em quatro patas igual a um cachorro mas agora estávamos com um problema porque aquela criatura foi em direção da mato e começou a chegar bem perto de onde aquele homem estava escondido e eu já percebi que ele aconteceu uma tragédia por ali porque aquele bicho iria acabar achando o cara no meio da mato e com certeza iria atacá-lo porque estava caçando nessa hora não teve jeito saímos de dentro da casa abandonada e jogamos a luz da lanterna para cima da criatura para vê-la melhor na hora esse bicho se abaixou e se escondeu na mata e nesse momento aquele cara que estava correndo perigo conseguiu sair correndo e sumiu na mata mas aquela criatura ficou indecisa e acabou não indo atrás do rapaz mas ficou escondido abaixado ali na mata e eu e meu parceiro ficamos com as armas nas mãos e começamos a sair daquele lugar devagarzinho e caminhamos com a lanterna acesa já prevenindo para ver se a criatura aparecia por aquela mata mas estávamos preparados para atirar se aquele bicho tentasse nos atacar mas depois de um tempo caminhando conseguimos chegar até a nossa viatura e assim ainda fizemos uma ronda naquela mata com o carro para ver se encontrávamos aquele homem que fugiu do lobisomem ou a própria criatura mas não achamos nenhum e nenhum outro e logo amanheceu e acabamos voltando para a base da polícia e eu e meu parceiro ainda conversávamos sobre esse assunto porque agora que vimos aquele lobisomem teríamos que pegá-lo porque pelo que vimos essa criatura era muito perigosa para ficar solto rondando por aí na madrugada e também ver se descobriamos quem é que virava essa criatura porque pela história que eu sei é que um homem se transforma nesse bicho mas eu combinei com o meu parceiro em não contar nada sobre o lobisomem para ninguém e nem para os outros policiais e num outro plantão que eu voltei a trabalhar com o meu parceiro pegamos a viatura policial e começamos a rondar por aquela mata onde vimos o lobisomem mas nesse dia começamos a passar por aquele lugar próximo das nove horas da noite para ver se encontrávamos alguma pista que levasse até aquela criatura e dessa vez levamos armas mais pesadas com nós mas mesmo assim não encontramos nem sinal desse bicho e assim foi do mesmo jeito por vários dias então depois de um mês que se passou desse episódio com o lobisomem acabamos deixando isso para lá mas uma certa vez em uma batida policial que fizemos pegamos um usuário e logo eu reconheci que esse cara frequentava aquela casa abandonada para usar entorpecentes com isso colocamos ele dentro da viatura policial e eu e o meu parceiro acabamos voltando naquele sítio onde tinha a casa abandonada que vimos o lobisomem e perguntamos para esse usuário ou porque ele não frequentava mais aquele lugar abandonado mas nós nem precisamos apertar esse cara que pegamos porque o que ele nos disse foi o seguinte que certa vez ele estava com um grupo de cinco usuários ali dentro da casa abandonada e eles ficaram usando as suas coisas ilícitas a noite inteira e quando era perto das quatro horas da manhã eles ouviram um rosnado pela mata e quando eles olharam viram uma criatura estranha e peluda vindo em direção da casa onde eles estavam mas o bicho estranhamente estava sentindo algum tipo de dor pelo corpo mas surpreendentemente essa criatura vinha andando em pé igual a um homem mas de repente esse bicho que parecia ser um cachorro grande caiu ali no mato perto da casa abandonada e ficou rolando no chão e parecia que sentia muita dor e todos os usuários viram essa cena e ficaram assustados com o que viram e logo correram dali assustados e assim depois desse dia ninguém mais queria aparecer por perto desse lugar mas não conseguimos mais detalhes desse usuário porque ele não viu se aquele lobisomem voltou na forma de homem depois que a criatura rolou no chão mas nos outros dias tentamos encontrar esse bicho pelas matas da região mas não vimos mais nada nem sinal ou alguma pista de outra aparição desse lobisomem mas mesmo passando vários anos depois desse acontecimento eu ainda fico cabreiro quando eu passo com a viatura por esses lugares isolados na madrugada e também pensando melhor eu acho que se alguém vira lobisomem esse homem não iria se transformar nessa criatura várias vezes na mesma cidade porque assim algum dia a casa dele poderia cair e esse foi o meu relato boa noite bem pessoal se você gostou do vídeo dê um like e se inscreva no canal e se inscreva no canal